O nascimento do filho é um momento único para a mulher e cabe a mãe decidir como quer ganhar o seu bebê. O debate sobre o parto humanizado é para esclarecer à sociedade quanto à importância de a mulher ter total autonomia para tomar a decisão sobre o parto. Quando a mãe opta pelo humanizado, deve ocorrer o mínimo de intervenção cirúrgica para o nascimento da criança. Ou seja, tudo deve ser o mais natural possível. O parto humanizado em Santa Catarina tem uma importante aliada. Uma lei sancionada este ano permite a presença das doulas nas maternidades no momento do parto. Santa Catarina foi o primeiro estado do país a ter uma lei nesse sentido. E isso significa um avanço. Elayne é doula e sabe o quanto essa lei era esperada. Foi uma conquista profissional e um progresso para as mulheres. O parto humanizado vem para isso. Ele vem para apoiar as mulheres e para auxiliar elas a terem um parto mais respeitoso, mais humano, com menos intervenções possíveis. E um parto que seja legal para os dois, tanto para a mãe quanto para o bebê. Respeitando o tempo do bebê também. O segundo congresso nacional sobre o parto humanizado é promovido pela comissão de saúde da Assembleia Legislativa. As palestras e debates terminam nesta sexta-feira. A discussão sobre o tema é importante para que a sociedade tenha mais avanços nesta área. E para que todas as mulheres tenham acesso às informações sobre o protagonismo da mãe na hora do parto. A luta pela humanização do parto está em pleno movimento. Nós temos já avanços, já temos o centro de parto normal. Temos legislações que reforçam o papel da enfermeira obstétrica e da obstetriz na assistência ao parto normal de baixo risco. Já temos as evidências necessárias do que é para ser feito e o que deve ser abolido na assistência ao parto. Isso tudo já está, de uma certa forma, visibilizado. Porém, ainda temos as maternidades, ainda a maioria com a forma tradicional de atenção. Cristiane D'Arroz é doula e veio à Assembleia Legislativa participar do congresso pela segunda vez. Ela está grávida de oito meses da Maria Flor, sua primeira filha, que vai nascer de parto humanizado. Vem sendo uma demanda crescente. As mulheres estão buscando mais informações sobre humanização, porque a humanização fala sobre protagonismo feminino. Então, as mulheres estão buscando ser mais donas mesmo desse processo de parto. Então, é uma demanda que está partindo muito das mulheres. E é importante porque é melhor para a mãe, é melhor para o bebê. Quando a gente fala em humanização, a gente está falando das melhores e mais atuais evidências científicas. Então, é um caminho certamente mais seguro e mais amoroso para a mãe e para o bebê. Debates como esse promovem o empoderamento da mulher, o direito à autonomia e o respeito à mãe. Conscientizar mulheres e homens de quanto é importante esse momento, que é a chegada de uma nova vida, de um parto humanizado, de um parto respeitoso. Esse movimento vem crescendo no Brasil. E em Santa Catarina, depois do primeiro congresso que aconteceu ano passado nessa casa legislativa, houve grandes mudanças, inclusive de legislações que aprovamos aqui, oportunizando uma segurança para a mulher nessa hora tão delicada, tão importante, que é o nascimento de uma criança.